Eita que essa daí é grande E aí galerinha do nosso canal, mais uma vez galera, estamos aqui nesse local, no Rio Araguaia A gente já estava fazendo a pesca aqui viu, é porque saiu muito peixe, pelo menos piranha saiu demais Aí o vídeo ia ficar muito grande e a gente vai aproveitar né o vídeo, a gente vai fazer outro vídeo aqui Pra ver se sai mais alguma coisa galera né, aproveitando aqui a tarde, a gente vai ver o que vai sair nesse outro vídeo aqui Desde já eu quero pedir ao nosso Senhor, ao nosso Deus que venha trabalhar na sua vida Naquilo que você precisa, naquilo que você necessita, que os anjos do nosso Senhor acampem ao seu redor, no meio da sua família E que traga tudo aquilo que você precisa e necessita Desde já eu quero pedir pra você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum de nossos vídeos né Deixe o seu super like para o fortalecimento do canal E bora ver o que tem pra gente aí galera Outra pira hein Aí galera, a mulher pegou o mandizinho Olha só que bonito É que é grande isso Basta? Basta canoinha, não foi amor? Essa mulher boa de peixe, eu não gosto de... Eu sou boa mesmo Não gosto de piranha não né amor? Não Tá desanimando Ela não gosta de pegar piranha não, quer ir embora Porque é só piranha, só piranha Peixes aqui são mais gostosos amor Mas essa mulher gosta de mandizinho frito Boa que não tem quase espinha Não tem espinha É Você errou por causa do esporão dele É melhor do que a piranha É melhor do que a piranha Vamos ver aqui Olha só Olha só Para aqui Sabia que está escuro Não dá nem para te ver Olha Está vendo? Olha o outro aqui Galera, os peixes estão tudo pulando Tudo doido aqui Quase pulando dentro do barco Anda mais pelo meio Quase é assim O outro então O cardão de piranha eu estou com o naré Amor, a vista está bonita daqui Amor Eu estou perdendo os peixes né Sabe que eu fico nervosa E andando no barco É meu filho Que tu não deixa eu pescar Tu inventou de pescar agora sim Agora Agora Como é que eu pesco Amor daqui Fica escuro Dá para te ver Não Direito Não Dá para te ver Eu vou vir aqui. pegou é que vai te ver como isso é que vai te ver como isso é que vai te ver como isso esse aí é grande hein tá bem ferrado hein pegar no dedo e já dá pra forar e aí deixa eu ver o tamanho da piranha olha aí cai dentro da água o movimento tá grande aqui de as piranhas pulando pra todo lado né amor tá aqui dentro aqui ó amor queria que o barco ficasse assim tem como tem aqui nessa posição que tá agora olha amor o céu tá tão bonito não tá mais bonita é você minha gata nossa amor obrigado outra piranha outra piranha é a terra das piranhas eita que essa daí é grande eu vou pescar com linha de mamacardice né pegar maior e é mais emocionante e aí 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 Não. Tá escurecendo e como tá saindo só piranha, só piranha, já pegou mesmo de piranha. Já fizemos mesmo de lança aí puxando piranha, só tá saindo piranha. Eu quero agradecer, vamos ficar por aqui, quero agradecer vocês aí que ficaram até agora com a gente. Não se esquece, deixa aquele super like, se inscreve no canal, aquele que não é inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Aí galera, tanto de piranha isso aqui, foi só o resultado da pesca, que é só piranha meu parceiro. Esses daqui que pegou foi a mulher, também pegou esses daqui, mandinho, piaba, aí é, esse é o tipo de peixe aqui. Mas o resto mesmo é só piranha, galera.